É isso aí pessoal, tô de volta e é o seguinte, agora o Popstation tem seu boné oficial. Então, você telespectador que gosta desse programa, que me atura todo sábado de manhã e quiser um boné, nem precisa entrar no site, já manda um e-mail, ok? Direto, popstation.com.br, faça algum comentário sobre o programa, sobre o programa, tá? Essas palhaçadas comigo podem deixar de lado. E aí a gente vai começar a sortear alguns bonés pros nossos telespectadores. Gente, Bariloche, já que estamos falando de Bariloche, é um destino muito legal em termos de gastronomia, a comida lá é muito boa. E tem uma das coisas mais famosas de Bariloche, é o chocolate. E gente, pode dizer, é bom demais. E aí eu fui até uma fábrica de chocolate pra entender melhor sobre o assunto. Vamos dar uma olhada? Já tô sabendo tudo de chocolate, meu irmão. O fato é que em Bariloche, você vai encontrar várias casas de chocolate, mas quando fizer o seu tour com a CVC, você vai chegar até aqui, chocolates Franton. Martim, por que que tem o nome Franton? Porque é uma herência, é a conjunção de dois nombres, de Franco e de Tomás. Uma herança. Dando origem a este nome. Uma herança familiar. Claro. Os filhos do criador, da empresa ou da fábrica, são Franco e de Tomás. Por isso que esse jogo de nomes leva o nome. Deu sorte. Porque quantos anos existe a fábrica? Não, esta fábrica tem 7 anos de vida. 7 anos? 7 anos de vida. Sim, vem de outro lado. Esta fábrica tem 7 anos, trabalhando aqui, todo artesanalmente à vista. Que quando venham a visitar, vão poder ver. Gente, o que é legal é que você chega aqui na loja e você pode ver o pessoal preparando os chocolates. Para você ter uma noção, quantos tipos de chocolates são feitos pela Franton? 60 sabores diferentes. 60 sabores. Os rellenos e secos. Com frutas secas como almendra, avellanas, nueces, mani, coco, cereais, chocolates puros. E depois com todas as frutas regionales daqui da zona, ou com diferentes cremas também. Qual seria a fruta mais regional, mais forte? Aqui o mais conhecido é a mosqueta, o salco. Mosqueta? O que seria uma mosqueta? É como uma flor que se chama rosa mosqueta, que tem uns frutos muito pequenos, coloros rojos. Daí se faz para dulces, também para cosmética. Cosmética, que é excelentíssimo. Depois também está muito conhecido o salco, aigrossechas. São todos frutos típicos daqui. Frutos daqui? Alguns muito dulces, outros um pouquinho mais ácidos. Bom, então, para você aí em casa entender, são mais de 60 tipos de chocolate, entre os chocolates com recheio e os chocolates sem. O fato é o seguinte, com frutas da região e tal, o fato é que são bons demais. E aí eu perguntei assim para o Martim, né, da onde vem a matéria-prima para esse chocolate que ficou tão famoso? E aí, gente, para você, você deve imaginar aí na sua casa, que vem do Brasil, a matéria-prima. E aí eu perguntei, então, qual que é a grande diferença? E aí é que entra, que é como ser feito esse chocolate. A matéria-prima é nossa. A matéria-prima é nossa. Agora, a mão de obra... A mão de obra é nossa, mas a matéria-prima principalmente proviene do Brasil. Uma parte muito pequena de Colômbia. Mas a maior parte vem do Brasil, aqui é o que chega. Para que o chocolate fique com um gosto diferenciado, especial, você estava me explicando que na hora de fazer não existe química nenhuma. Claro, não utilizamos agregados. Como se recebe a matéria-prima, assim se utiliza. Evitando o que é o aceto hidrogenado, que são graças, ou os conservantes, sim, tampouco colorantes. Para conservar, por exemplo, as cremas, utilizamos licores secos, que cumprem a mesma função e não são químicos. E a parte realça os sabores do que estão degustando nesse momento. É isso aí. Então não se tem, gente, química nenhuma, conservante nada. A única coisa que eles usam para conservar são os licores e tal. Gente, o seguinte, para a gente terminar, uma coisa que é muito legal, que eu fiquei realmente, assim, muito feliz de ver, e vou levar com certeza embora, é que as embalagens são maravilhosas, né, Martim? A gente está... Deixa eu mostrar isso aqui, olha. Além desse casalzinho aqui, muito legal, que você leva, é de porcelana, que você pode levar com cuidado e botar aqui, decorar a sua casa. Nós temos essas maletinhas de madeira. E aí, uma coisa que é interessante, que o Martim estava me falando, você pode levar tranquilamente os seus chocolates, porque essa madeira, ela é tratada. O que não se pode transportar são alimentos crudos, como usar carnes, tudo o que está cerrado, o vacio, como os ahumados, que também aqui na região tem muito, se pode transportar. E tudo o que seja madeira que este tratada, como neste caso, se pode levar sem nenhum problema. Ou seja, você pode comprar seu chocolate e levar embora, gente, tranquilo, porque nessa madeirinha, beleza. Você sabe que na hora que você vai viajar, alimentos crus, enfim, de origem animal, você não pode, você levar as... Polícia te pega, bicho, você está em cana, você vai para o xadrez, entendeu? No caso aqui, você vai poder comprar seu chocolatinho tranquilo, e levar e saborear um belo chocolate. Só para vocês... Cadê aqui? Calma aí. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui estava cheio, quando chegamos aqui. Está meio pela metade. Irresistível. E é irresistível. E agora, basicamente, isso aqui, eu vou... Eu sabe que eu tenho um poder mágicos, né? Eu vou fazer isso sumir. Quer saber como? Como? Sim, por favor, graças. Pop Station. Oferecimento Onodera Kamui. 3255-8082. É isso aí, pessoal. Vocês conferiram duas matérias muito interessantes, feitas direto de Bariloche, lembrando que a temporada está aberta, e você, que pegou o programa agora, olha, informação importante, não é mais necessário que nós aqui do interior partimos até São Paulo para pegar o voo para Bariloche, aqui de Guarulhos. Agora nós temos fretamento regular da CVC, saindo de Viracopos. Ficou muito mais fácil. Então, aproveite essa minha dica, sai daqui pertinho, cansa menos, aproveita mais, e eu tenho certeza que você vai ficar feliz. Bariloche está te esperando. E olha, eu também. Não sei o que eu vi em vocês. Desligam a minha televisão bem no meio do filme. Insistem em vestir o meu lençol. E vivem perdendo suas coisas por aí. Mas apesar de tudo isso, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Max recomenda, feita com ingredientes selecionados e o único com o ingrediente secreto de sabor, a partícula M. Se é hum, é Max. Vai lá, pede uma mordida da maçã pra ela. Não, virar não. Pede inglês, que é mais legal. Como é que fala isso em inglês? É assim. Vai lá. Oi. Oi. Give me a kiss. Inglês. Logo você vai precisar. Venha para o Wizard. Praias maravilhosas. Sol o ano inteiro. O Nordeste é tudo de bom. E fica melhor ainda com esta super oferta da CVC. Uma semana em Porto Seguro por apenas 10 vezes de 59 reais. Isso mesmo. Uma semana nesse paraíso no Nordeste por apenas 10 vezes de 59 reais. Você encontra essa e muitas outras ofertas no seu agente de viagens ou nas lojas CVC. Sonhe com o mundo. A gente leva você. Música Música Respeita. 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 Cristal Estúdios. Produções em áudio e vídeo. Plataforma multimídia para treinamento e marketing. Jingles, sonorização, comerciais de TV, transmídia. Produções musicais em áudio e vídeo. As melhores ideias com os melhores resultados. Cristal Estúdios.